Tô louco, hein, mano. Calma aí, segura aí. Mano, olha esse trailer, velho. Se liga, eu vou começar do início aqui, mano. Não, peste! Vejo de que eu fui picado pela aranha. Só teve uma semana em que a minha vida pareceu normal. Foi quando você descobriu. Mano, a Marvel é um mitíso. Você é louco, velho? Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. De todos os universos. Olha isso aqui, mano. Eu tô praia piada, mano. Você não é Peter Parker. Olha isso, mano. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? O autor Otto Octavius. Você não é o Peter Parker. Não, é sério. Qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, façam um Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor, façam um Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro. Pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem do trailer, mano. A Aranha é o destino deles. Sinto muito, garoto. Eu também. Não. Não. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. Isso é um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá para salvar todo mundo. Celo! Mano, filmasse, velho. Filmasse. Fiquei muito hypado. Calma! O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Mano, olha isso, velho. Olha aí. Salve, Eli. Seja bem-vindo, Eli. Eli também tem canal. JP tem canal. Mano, olha esse trailer, cara. Me deixou hypado demais, mano. Me deixou hypado. E outra. Eu não sei se vocês perceberam, mano. Mas tem todo mundo ali, mano. No trailer, cara. Cadê? Galerinha, tal, tal. Tudo certo, né? Mano, tem todo mundo no trailer, mano. Eu olhei assim. Eu falei. Puta, velho. Que da hora, mano. Eu fiquei doidinho, mano. Quando eu vi o trailer, mano. Mas eu vi só pela metade. Eu não vi tudo. Tá ligado? E eu vi alguns pedaços aqui, velho. Que eu falo pra você. Eu falo pra você. Quer ver, ó? Deixa eu continuar. Essa efeira da parte onde parou. Aí ele conta pra ela que ele virou o Homem-Aranha. Ele vai procurar o Doutor Estranho. Aí ele vai atrás do Doutor Estranho pra falar assim, ó. Doutor Estranho, pelo amor de Deus. Manda todo mundo esquecer isso aí. Pelo amor de Deus. Manda todo mundo esquecer que eu sou o Homem-Aranha. Mano do céu, velho. Essa parte do Homem-Aranha ficou da hora também, mano. Ah, que da hora, velho. O engraçado é ele falando, você não é o Peter. Aí eu já fiquei, opa, como assim? Você não é o Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius. Você não é o Peter Parker. Mano, que da hora. E aí ele já tá erguendo. Qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, faça um Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor. Faça um Scooby-Doo, então. Olha, meu Deus. Você vai se meter no escuro. E o foda que aparece todo mundo no trailer, velho. Como assim? Todos eles morrem. Olha o Homem-Aranha aí. Bruto. Bruto. E fala que os Homem-Aranha estão destinados a morrer, todos eles. Sinto muito, garoto. Eu também. Não. Olha essa parte aqui também foi da hora, mano. Mano, que da hora, velho. Mano. E tem algum outro jeito. E até escreve com letra minúscula, pô. Aí dá pra... Dá pra ver. Calma aí. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Olha essa referência aqui, ó. Nos quadrinhos, tá ligado? O Eletro, ele tem um bagulho aqui, ó. Mano. É tipo um chifre, mas não é um chifre não, viu, mano. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Olha o outro do Andy. Esse aí parece o do Andy do filme do Andy Macabro, lá do... O Andrew Garfield, né? Tenta fazer você escolher. Olha isso. Não dá pra salvar todo mundo. Não dá pra salvar todo mundo. Essa parte é da hora também, mano. Ele pula. Tenta pegar ela, mano. Mano. Show de bola, mano. Show. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Muito bom, cara. Muito bom. Demais. Show de bola, mano. Tenta pegar ela, mano. Tenta pegar ela, mano. Tenta pegar ela, mano. Tenta pegar ela, mano. Obrigado.